Música Presidente do Partido Democrático, Mariano Asaname Sabino, a seu agradecimento e a sede do Partido Democrático, Colmera Dili Quartanê, também o esforço e serviço a mútuo com a entidade rotuniana, no militante simpatizante Sira e território nacional, no diaspora, com o Partido Democrático, que é o Partido Democrático, e eleição parlamentar de Nenem. O Partido Democrático, o Feto Democrático, o Movimento Profesionais Democrático, e o Movimento Ruto Ruto, que apoia o Partido Democrático. E o Mútuo, que é o serviço a mútuo com a entidade de Terceiro Lugar. E o Reino, que é o serviço a mútuo com a entidade de Terceiro Lugar. Fomos oração para o Partido Democrático, para o Budista Sira, para o Confuso, para o Kututu. Presidente do Partido Democrático Nemos, Russo Joventude Sira, Atu Haripas, na Estabilidade e Timor-Leste. Nunei o governo Fong, bela rala o desenvolvimento odiak. Russo Nafatim, jovem sira, arte marxês hoje hoje, arte rituais hoje, sira neve que desporto hoje hoje, Ita é muito para votar e sair Ita no Timor-Leste. Ita é um compromisso que Ita tem que sair força política, força Ita neve, sair força segurança, força da estabilidade, força da paz para Ita belejá-lo. Timor-Leste, dia que vai Ita voto Timoruan e dia que nós vai Ita, uma dia que vai Ita, uma dia que vai Ita. Tu resultado apuramento final provisori, Russo Stai. Partido CNRT, lidera a eleição parlamentar Tinane, rovotos por cento ratnullo singhida, virgula ualunul singhat, no corresponde cadeira tolunul singhida. Partido Fletalin, por cento ruanunul singhnen, virgula sanunul singhida, corresponde rocadeira sanunul singhia. Partido Democrático, por cento sia, virgula tolunul singhrua, corresponde rocadeira nen. Conto por cento rito, virgula limanul singhtolu, ou cadeira lima, no PLP, por cento lima, virgula ualunul singhia, corresponde rocadeira rat. Abram Amaral, Dilma Sujeti, dia men.